Como é que tu te sentes seres Missa Garibaldi 2018? Sinto-me felicíssima porque foi uma experiência nova e é uma sensação única, não é? Nós nos sentimos Missa. Estavas a contar com isto? Não, sem dúvida. Eu fui empurrada para isto. Quem é que foi o responsável? Diz lá, pode ser, pode ser. O responsável foi o Bruno do Vaticano e a Bruna também. Olha, então manda lá um beijinho para eles todos. Um beijinho para o grupo do Vaticano Parque. Se não fossem vocês, eu não estava aqui. Foram dez noites onde este palco secundário deixou milhares e milhares de pessoas passarem por aqui. Como vocês podem estar a ver, é um mar de gente com tudo que morreu da normalidade. Nós temos que agradecer muito à nossa GNR, à Guarda Nacional Republicana, por ter ajudado a que tudo fosse controlado com a maior das calmas. Mas também há alguém muito especial, que é o Miguel. Miguel, consegues fazer agora o balanço final desta Garibaldi 2018? Isto é a melhor coisa do mundo. A minha cidade é aquilo para aquilo que eu vivo. Eu dedico-me a 100% a isto. Não há nada mais feito que isto. Isto é mais do que qualquer pessoa pode entender. Estas pessoas aqui ao rubro, é alegria, é felicidade. O meu orgulho é chegar a casa e perceber que vem alguma alegria e felicidade a estas pessoas. Este é o meu orgulho daquilo que eu faço. Faço isto por gosto, por mulher fiel. Fazia isto a minha vida toda, se eu pudesse. Quicas, sempre fostes e serás o nosso amor, Quicas. Por onde passaste, deixaste-me a tua marca, Maior. És Maior, meu amigo. Estamos aqui por ti, Maior. Som de Amor. Transcrição e Legendas Pedro Negri